Gente, hoje eu trago uma novidade pra vocês, novidade mesmo, pelo menos eu acho que seja novidade. Estão vendo essas latinhas? Elas vêm atum, né, ó. Tenho outras também, mas hoje eu vou fazer poucas só pra demonstrar. Tem essa da manteiga também, que eu acho que é bem conhecida. Então, gente, tem quem gosta de fazer nas forninhas, que fica muito mais bonito, eu entendo. Mas no caso de vocês quiserem fazer uma tortinha, doce ou salgada, um cupcake e não tiverem a forninha, isso aqui fica maravilhoso. E hoje eu vou aproveitar e mostrar pra vocês uma torta de shimeji. Gente, eu sou do mato, eu não sei nem como pronuncie isso direito, mas é aquele cogumelo lá, não sei se é shimeji, 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 depois vocês me ensinam aí. Eu vou refogar aqui um pouquinho, porque ela fica simplesmente demais. Maravilhosa, viu, gente? Tá congelada aqui, ó. Mas é o nosso cogumelinho aqui, ó. Né? Não é o shiitake não, gente. Ó. Fica uma tortinha saborosa, saudável e de um sabor delicado, maravilhoso, pra quem aprecia mesmo. Eu vou só preparar aqui, dar uma ajeitada neles e já volto com vocês. Bom, os cogumelos estão descongelando e já tá no pontinho, já. Eu vou só dar uma refogadinha neles. Assim, é meio dentinho de alho, gente, quanto menos nessa receita é mais, tá? Não pode exagerar nos condimentos, no alho, na cebola, nada. Tá? Eles estão aqui já em ponto de serem refogadinhos. Uma colherinha de azeite, meio dentinho de alho, só pra conferir um saborzinho, uma pitada de sal. E eu já volto com vocês. Gente, olha, o cheiro tá maravilhoso. Eu dei uma refogada no cogumelo com uma colher de azeite, um dentinho de alho bem pequenininho. Cozinho assim, três minutinhos, só pra não ficar tão al dente, né? E vamos reservar e já já tô com vocês no próximo passo. Pessoal, eu vou começar a fazer a massa. Essa massa é muito legal, ela é muito versátil. Porque, olha, serve tanto pra recheio salgado quanto doce. Feitos nessa latinha, fica uma tortinha, um cupcake individual. Fica muito legal. E combina com vários recheios, que eu volto com vocês, só vou organizar aqui. E já venho com o passo a passo, lembrando que as receitas vão estar na descrição do vídeo. Bom, eu reduzi um pouco a receita, porque hoje eu tô fazendo só a demonstração pra vocês. Mas a receita completa, pra uma quantidade suficiente, que vocês podem dobrar, reduzir, enfim, fazer a gosto de vocês, tá? Bom, pra essa massa muito versátil, maravilhosa, a gente vai utilizar Uma xícara de farinha de frigo Sem fermento, tá, gente? Não precisa peneirar, não, que não é bolo, não precisa ficar macio. É a chamada massa podre. Nessa massa, gente, não vai sal, não vai açúcar, não vai ovos, não vai leite, não vai nada. Nada, nada de nada. Deixa eu pegar uma colher aqui, ó. Aí vocês vão colocar. A margarina aos poucos, mas pra uma xícara, geralmente duas colheres bastam. Vamos começar amassando bem. É só margarina e a farinha, tá, gente? Até dar o pontinho de amassar, não colar na mão. Agora a mão na massa, pontinha dos dedos, ó. Amassando bem. Duas colheres de sopa pra uma farinha de trigo já foi o suficiente. Se quiser dobrar a massa, É só calcular aí, gente. Duas xícaras, quatro colheres e por aí vai. Meia xícara, uma colher só. Mas é o... O ideal é... Fazer a proporção certinha pra massa, tá? Somente farinha... E margarina, ó. Fica uma massinha muito boa. Gente, a forminha... Vem com uma rebarbinha aqui do lado, ó. Que segura a tampinha, né? Eu amassei bem com o alicatinho Pra depois não dificultar de tirar o nosso cupcake salgado, doce, a nossa tortinha, tá? Elas já foram lavadas, estão bem sequinhas. Vocês sabem que a massa podre, que é a massa manteigada, Não precisa untar as forminhas, né? Então, vamos lá. Ó, amassa um pouquinho. Abriu, ó. É simples, simples demais, gente. Eu já deixei o meu forninho elétrico de teste esquentando. Não precisa ser uma camada muito grossa, não, pra não ficar uma torta só com massa, tá, gente? Ó, não precisa ficar abrindo no rolo, não precisa de nada. Vocês vão aí juntando as suas latinhas de manteiga, de atum, No formato que vocês acharem melhor. Ó, tá bem fininha. Dá pra sentir, tá? Colocou no fundo. Vamos colocar também, ó. Dá pra brincar com a massa aí, ó. Fazer umas... Umas minhoquinhas pra colocar do lado. Vai espalhando a massa, ó. Colocar na lateral toda, tá, gente? Gente, ó, com o dedo bem de levinho, que a massa é muito delicadinha, ó. Vocês vão arrumando as laterais, ó. Ela tem que ficar com uma borda aí, com pelo menos meio centímetro. Mas tem que ter uma bordinha, né? Porque ela é uma massa podre, uma massa que quebra à toa. Então, se você não fizer uma bordinha legal, dificulta aí na hora de desenformar, tá? Ó, gente. Nossa primeira tá pronta. Eu vou preparar a outra, porque eu já vou aproveitar e fazer de dois recheios. E já aproveitar o nosso forninho quente ali. Pra já vir em seguida desenformando com vocês. Pra ver o resultado disso aí, tá? Gente, eu já tô aqui com três forninhas forradinhas com a massa, tá? E eu vou começar a montar pra vocês elas. O nosso forninho já tá ali quentinho. Vamos lá, o passo a passo. A ricota pra torta salgada... Ó, sem ficar na geladeira, ela já deu ponte. Já tá durinha. Vocês não têm noção como é maravilhosa. Bom, pra torta salgada, eu vou salgar ela um pouquinho, né? Senão vai ficar tudo muito sem sal. Mistura um pouquinho. Ela tá maravilhosa. Isso aqui dá um requeijão tão gostoso também. Pra comer com pão caseiro. Então, vamos lá. Pro chimelo. Chimelo. Pro cogumelo, vai gente, que é mais fácil, ó. Ó. Eu tô diversificando, gente. Mas o recheio é a gosto de vocês, tá? Eu vou colocar aqui um queijo prato. No fundinho. Vamos ver se vocês estão conseguindo ver direitinho. Ó. Forra com queijo prato. Pode caprichar aí, gente. Pra ficar bem gostoso. Uma bela fatia. O cogumelo. Uma sal picadinha de cheiro verde. Que já tá ali picadinho. Combina muito com o milho verde. Recheio é a gosto aí, gente. Eu tô fazendo aqui o que eu gosto. Tá? E a nossa famosa ricota de leite em pó. Ó, gente. Cobre assim. Isso daqui depois que assar, que misturar aqui, fica divino. Vamos aí caprichar com mais um pouquinho de queijo por cima. Que a hora que morde isso daqui, fica inexplicável de tão bom. Agora não precisa ser muito, não. Ó. E ó, o restante da massa. Ainda sobrou uma bolota de massa. Ó, pega uma quantidade boa. Se sobrar, dá pra limpar. Ó, sova um pouquinho. Fica uma massa maravilhosa. Abre e vai abrindo aí na mão mesmo, gente. Ela já é quebradiça por natureza, né? Então, tudo que for fazer com essa massinha é com delicadeza. Pra forrar a forminha, pra colocar aqui em cima. Vai tentando abrir aí, gente. Ela não precisou ficar na geladeira, não precisou de nada. Ó, colocou em cima. Pode apertar, tá? Ó, ó. Aperta bem abrindo os dedos, ó. Tá vendo? Ela vai ficando uniforme. Vai ficando linda. Tá saindo pra fora da forminha? Tá, não tem problema. Você vem aqui, ó. Dá aí um acabamento na nossa forminha, né? Isso tudo se aproveita, viu, gente? Ó. Passa o dedo de levinho. Bem de levinho, vocês dão o acabamento aqui, ó. Que a massa é bem delicadinha mesmo, ó. Fecha todos os furinhos. Fechou? Junta os restinhos. Dá pra brincar com a massa aqui, pra deixar a nossa tortinha bem bonita. Ó, ainda tem massa pras outras duas. Com uma xícara de farinha, você faz três tortinhas dessa. Lembrando que isso aqui é só uma demonstração, tá, gente? Quando for fazer aí, já faz em quantidade. Vamos enfeitar um pouquinho a nossa torta? Sei, eu não sou muito boa de modelar, não. Mas eu vou tentar. Tá. Tá. Nossa. É bem que na hora de desenformar, lembrando que a nossa forminha não é fundo removível, pode ser que vai dar aí um probleminha, sorte, não sei, eu vou testar aqui junto com vocês. Bom, saiu nossa florzinha. Gente, pra quem não gosta de ovos pra passar nas coisas, que é o meu caso, vocês podem ó, vir com o dedinho aqui já tá lavadinho, espalha aí um pouquinho de margarina, de manteiga da tua preferência. Só pra dar um brilho aí. Bom, uma tá pronta, né gente? A salgadinha. Agora, vamos pra outra salgadinha. Eu separei aqui uma moçarela com tomate e orégano. Essa também é uma das minhas preferidas. Vou colocar aqui, ó. Pode pôr bastante recheio. Essa ricota tá com sal, né? Então, pode pôr aqui. Também podemos pôr a ricota. Ó. Vai ficar uma misturebinha muito boa. E também... Ó, um presuntinho. E é o que eu falei, gente. O recheio é do gosto de vocês, tá? Aí varia de cada um pra cada um. Vou pôr um presunto aqui. Eu não sou muito fã de presunto, mas em casa tem quem goste. Pronto. Apertar bem. Pronto. Essa aqui é a queijinha que caiu. Vamos tampar essa também. Massa maravilhosa. Ó, só apertar. Pode apertar recheio, apertar tudo. Não tem problema não, gente. Ó. Aperta bem. Limpo. Essa daqui eu não vou nem enfeitar, tá? Eu vou deixar ela como tá. Manteiguinha pra dar cor, brilho. Quem gosta aí de uma geminha, coloca uma geminha. Torta 2 pronta, gente. Agora, vamos pra que eu... Pra uma das que eu gosto muito. Ó. Aquela ricota eu não vou poder utilizar, que tá com um pouquinho de sal. Vou pôr sem sal nenhum aqui, ó. Ricota. Nossa, ela deu um ponto muito bom. Quebra, espalha. Espalhou. Eu separei aqui um pouquinho de açúcar. É uma pitada, gente. Porque é uma tortinha doce, tá? É o famoso casalzinho. Romeu e Julieta. Eu amo. Ó. Uma fatia de queijo. A nossa delícia de goiabada. Picadinha. Essa torta é a minha preferida. Mais um pouquinho de ricota. Ó. Cobre com o queijinho. Não precisa de mais açúcar. Não precisa de mais nada, gente. Porque a goiabada já é bem docinha. Ainda bem que só tem três pessoas em casa. Porque eu só tô fazendo demonstração, né? Ó. Começou a colar, sova mais um pouquinho. Dentro pra fora, pra não ficar quebrando. Colocou? É apertar mesmo, ó. De dentro pra fora. Limpou. Limpa bem, gente. Pra depois não ficar caindo no forno. Fazer bagunça aí, ó. A lisa com delicadeza. Manteiguinha. E agora eu vou colocar no forno. E eu já volto com vocês. Gente, olha lá. Coisa linda. Estão começando a dourar. Esse aqui é meu forninho de teste. De fazer receitinha pra vocês. Daqui a pouco, tendo assado, eu já volto com vocês na sequência. Gente, enfim, assou os nossos mini empadões, tá? Com aquela massa que eu ensinei vocês. Essa daqui, gente, ó. Já fica a dica, tá? Eu fui tirar com um pano de prato úmido. E passa muito rápido a caloria pra mão da gente. Eu acabei quase deixando cair. Como é massa podre, ela quebrou um pouquinho. E eu vou tentar desenformar aqui com vocês. Essa daqui eu vou reservar. Eu nem lembro que sabor era aquela. Já tá quase solta, ó. Passar a faquinha dos lados. Peraí que eu vou pegar um pratinho e chamar de novo as pessoas pra provarem pra vocês. Só um minuto. Então, gente. É a dica que eu dou. Não tentem tirar com um pano de prato úmido porque queima a mão, né? Vamos desenformar aqui pra ver o sabor, como ficou. Latinha de atum. Êêêê! Ela é muito quebradiça. Como eu não dei tempo dela secar direito... Tem que esperar esfriar bem, gente. Tá?